Olá, tudo bem? Eu sou a Estela Vivem, da Qualilab Medicina e Saúde, e hoje eu venho aqui tirar algumas dúvidas. Acontece muito aqui na clínica dos pacientes virem fazer exames laboratoriais e não saberem expressar exatamente quais exames que eles gostariam de fazer. Muitas vezes eles chegam aqui e pediam um hemograma completo, mas na verdade eles querem fazer um check-up, um check-up laboratorial que, dentre os exames que contemplam o check-up, está o hemograma completo, como o hemograma entra no check-up, a glicemia, a colesterol total e fações, entre outros exames que nós oferecemos aqui no nosso laboratório. Então, se você precisa fazer um check-up, aqui na clínica nós oferecemos variados tipos de check-up por faixa etária e por gênero. Por exemplo, nós temos o check-up saúde, que contempla vários exames, temos o check-up mulher, que é o check-up voltado à mulher com os hormônios femininos, inclui os hormônios femininos, temos o check-up homem, que também inclui os hormônios masculinos, temos o check-up melhor idade, que vai entrar todos os exames relacionados a essa faixa etária, e temos o check-up criança, que são exames também destinados à faixa etária infantil. Você pode estar conferindo todas as informações sobre os check-ups nos nossos destaques no Instagram. Você pode também estar entrando em contato com nossa equipe, através do nosso WhatsApp. Nós estamos preparados para tirar todas as suas dúvidas em relação aos check-ups. Conte sempre conosco! Música 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 Música